Fala galera do canal Seeletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e no vídeo de hoje eu vou responder o que significa SEC. Isso é uma sigla utilizada, é claro, no nosso meio da elétrica. Assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Meus amigos, existe diferença entre SEC e CEP, né? CEP, ô canetinha tá fraca, CEP significa Sistema Elétrico de Potência. É voltado para geração, transmissão, distribuição, medição da energia elétrica. Já fizemos vídeos sobre isso aqui no canal. Agora SEC é o Sistema Elétrico de Consumo, é do medidor para dentro. Ou seja, ele pode ser compreendido pelas instalações elétricas após o medidor, né? O pessoal chama de relógio, relógio ou medidor, medidor de energia elétrica. Então, disjuntor, quadro de distribuição, cabos elétricos, circuitos terminais, circuito de uso específico, circuito de uso geral, DR, DDR, IDR, gente, aterramento, TNC, TT e blá 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 blá, a bola de fogo que você imagina, que compõe instalação elétrica. Estão dentro do SEC, que é Sistema Elétrico de Consumo. você é uma unidade consumidora você está consumindo energia elétrica o medidor, o relógio está fazendo aí a contagem medindo o que você gasta e no final das contas o leiturista vai lá, faz a marcaçãozinha e a concessionária manda a fatura de energia elétrica conta de luz, como o pessoal fala e aí você paga pelo que usou ou pelo que não usou porque tem situações que realmente a medição vem errada o medidor não está legal enfim, outras questões mas o SEC significa sistema elétrico de consumo então às vezes a gente vai usando palavras no canal aqui CEP, SEC, rede primária, alta tensão, baixa tensão estrela, triângulo a gente usa alguns termos e aí tem muita gente que não sabe e depois vem o professor, o que é estrela, o que é triângulo o que é CEP, o que é SEC o que é DDP, o que é isso, o que é aquilo e aí é melhor a gente ir fazendo vídeo explicando, porque daí a gente explica para todo mundo se você já sabe, legal retém a informação e aí você já novamente recicla ela e é mais fácil para você guardar a informação e decorar se você não sabia já está mais aí um conceito um assunto dentro da sua grade daqui da caixinha da nossa mente para melhorar na profissão de eletricista tá bom? gente, um grande abraço vocês estão esquecendo de deixar o like, viu? e compartilha esse vídeo também fiquem com Deus e aí e aí Vamos lá.